Tragédia em Tietê, na região de Sorocaba. O menino de apenas 10 anos morreu nesse domingo, depois de ser atingido por um tiro de espingarda no pescoço. Ele foi baleado enquanto brincava com um amiguinho de 11 anos. A equipe médica da Santa Casa de Tietê chamou a polícia militar por volta das 2 horas da manhã, depois que um casal chegou com a criança nos braços, já sem vida, e com marca de tiros no pescoço e em uma das mãos. Os pais da criança disseram à polícia militar que estavam na casa de dois amigos e que as crianças brincavam sozinhas na cozinha. Foi quando eles ouviram os tiros. Luiz Otávio chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os pais do menino baleado falaram ainda que a espingarda usada no crime pertencia ao padrasto do menino que teria atirado. O homem foi preso, levado ao plantão policial, onde um boletim de ocorrência por omissão de cautela e posse ilegal de armas foi registrado. O corpo do menino foi enterrado no cemitério Cristo Rei, em Tatuí, no domingo. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. O padrasto da criança que teria atirado acidentalmente contra Luiz Otávio passou por uma audiência de custódia e vai ser investigado em liberdade. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar da cidade.